Eu acho que aconteceram muitas coisas, André, de tudo que eu tenho conversado com várias pessoas, com o próprio Marcos Braz, com amigos portugueses que são muito próximos aos agentes que trabalham com Jorge Jesus, a sensação que eu tenho é a seguinte, o Jorge Jesus, na verdade, na verdade, ele queria continuar no Benfica, ele não afastava a possibilidade de voltar para o Flamengo, ele disse isso para o Marcos Braz, que ele não estava fechado a voltar para o Flamengo, mas ele dizia sempre, mas tudo depende do Benfica. E acho eu que ele tinha esperança, acho que absolutamente infundada, mas ele tinha, de que ele ainda poderia se recuperar no Benfica. Ele achava, por exemplo, que ele poderia ganhar o jogo, o segundo jogo, esse que vai ser agora no dia 30, em que ele já não estará mais nem à beira do campo, porque já foi demitido, e depois, quem sabe, se classificar na Liga dos Campeões. Então, tanto que ele chegou a deixar no ar a possibilidade de só vir para o Flamengo em fevereiro, para poder já fazer o jogo da Liga dos Campeões. E se por acaso eliminasse o Ajax, ia querer ficar mais um pouco. Por isso, o João de Deus e ele sempre falaram na tal história de cumprir o contrato até o final de maio, início de junho. Porque o Jorge Jesus, e você conhece ele tão bem quanto eu, tem um ego gigantesco. Essa derrota dele no Benfica, esse fracasso indiscutível dele nessa última passagem pelo Benfica, machucou muito o Jorge Jesus. Por isso, ele estava resistindo a chegar para o Flamengo e dizer, não, eu vou, depois do dia 30 eu vou. Ele insinuou que se o Benfica mandasse ele embora, ele viria. Mas ele, no fundo, no fundo, eu acho que ele ainda tinha esperança e gostaria de ter se recuperado. Só que o ambiente já estava tão ruim, mas tão ruim, que houve o Motim, dois dias atrás. Quando o Pise, meio campista do time, segundo capitão, brigou com o Luizão, Luizão que é ex-agueiro do Brasil e que hoje em dia é um dos dirigentes lá do Benfica. Houve um bate-boca muito forte. Um gerente de futebol chamado Braz, não o Marcos Braz, gerente de futebol português, encarnado, tomou as dores do Pise e, para defender o Luizão, o Jorge Jesus afastou o Pise, botou o Pise para treinar separado. E aí desencadeou-se toda a crise, que acabou com a rescisão de mútuo acordo. Porque os jogadores do Benfica se recusaram a treinar com o Jorge Jesus. O Jorge Jesus entrou no campo e os jogadores saíram. E aí realmente chegou uma situação, o Rui Costa chamou, tentou convencer o Jorge Jesus a reintegrar o Pise e aí o Jorge Jesus botou o cargo à disposição. Mas foi um desenrolar que eu acho que nem o próprio Jesus esperava. Ele esperava, sinceramente, ainda se recuperar. Não vejo como, porque o ambiente dele já era péssimo. Essa briga é somente a gota d'água. Já tinha tido briga com o Cebolinha, já tinha tido briga com o Gilberto, já tinha tido briga com vários jogadores do Benfica. E acabou que ele saiu antes do dia 30. E aí é que eu acho que foi a grande, mas a enorme bobeada do Flamengo. Ter se deixado levar pela pressão do Paulo Sousa. O agente do Paulo Sousa foi o cara que deu o checkmate nessa situação. Chegou para os dirigentes do Flamengo e disse, olha, se vocês não fecharem com a gente agora, nós vamos fechar com o Internacional. O Flamengo devia ter dito, feche com o Internacional. Quer fechar? Fecha. Eu pago para ver. Esperava o Jorge Jesus. Até porque o Marcos Braz me disse na entrevista, que eu fiz com ele há dois dias atrás, que ele tinha o Carvalhal na mão também. E que ele escolheu o Paulo Sousa porque ele preferiu o Paulo Sousa ao Carvalhal. Na conversa, na entrevista que ele teve com o Paulo Sousa, ele ficou muito bem impressionado. E ele achou que o Paulo Sousa seria uma opção melhor do que o Carvalhal. Mas agora, se ele tinha o Carvalhal na mão ainda, ele tinha a obrigação de ter esperado até o dia 30. E não de se render ao cheque que o agente do Paulo Sousa deu sobre ele. E aí a verdade é que o Flamengo deixou escapar. A grande oportunidade... Gente, o Jorge Jesus seria o técnico do Flamengo agora, gente. Dois dias antes do dia 30, ou seja, ontem, dia 28, o Jorge Jesus podia estar sendo assinado com o Flamengo. E o Marcos Braz e o Bruno Spindle simplesmente deixaram a bola escorregar. Eu acho o seguinte, quer dizer, eu conheço pouco o trabalho do Paulo Sousa, aliás, acho que quase ninguém conhece bem, está todo mundo correndo atrás agora, vendo o vídeo, mas duvido que antes do nome do Paulo Sousa surgir no noticiário do Flamengo, ele fosse muito conhecido por aqui. Até porque nem em Portugal ele era tão conhecido, porque lá ele só treinou equipe júnior. Ah, passou por 10 países, o Mauro César, nosso colega, que eu admiro muito, está insistindo nessa tecla, treinou em 10 países, não fez nada de relevante em nenhum dos 10. Ganhou o campeonato israelense e o campeonato grego, se eu não me engano. Gente, isso aí é... Não, o húngaro ele ganhou taça, ele não ganhou o campeonato. Ele ganhou duas taças na Hungria. Verdade. Mas os campeonatos nacionais... Na Suíça, no Basel. No Basel, né? E num time israelense. E me assusta muito uma coisa, até o Amer nos mandou aqui o Sopscore, com todo o currículo do Paulo Nunes, do Paulo Nunes, do Paulo Sousa. O Paulo Sousa, amigos, a média de percentual dele, de aproveitamento, é de 50%. Em alguns clubes, abaixo. Em alguns outros, um pouquinho acima. Mas ele não tem em nenhum clube um aproveitamento capaz, por exemplo, de fazer de campeão brasileiro. Campeão brasileiro tem que ter um aproveitamento de 70% para cima. 50% aqui vai acabar que nem o Corinthians, em quinto lugar. Então, claro, tudo bem. Pode ser que aqui, ele com um time mais forte, ele consiga ter um aproveitamento melhor. Mas eu continuo a achar uma aposta de altíssimo risco.